Oi meus lindos e minhas lindas, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar para vocês, eu na minha piscina, gente, não é, não, não é uma piscina, nossa, é minha caixa, gente, que legal Eu pulo daqui, gente, ó, eu mandei, mas foi ela aqui perto que eu pulo daqui na caixa É muito legal, gente, e tchau, a Larissa vai pular É muito legal de brincar nela, tchau